Eu estava participando do debate de saúde sobre qualidade da educação básica e aí pegamos um preencho de deslocamento bem rápido e causamos a lei da conta. Mas dizer que eu acho esse momento histórico importante. Tem que registrar que em Los Anarios da Prefeitura e da cidade de Feira de Santana tem uma universidade e uma comunidade que faz um diferencial muito grande. É o lobo privilegiado da produção do conhecimento. É a faculdade, nós temos dezenas de faculdades, alguns centros universitários aqui em Feira, mas poucas universidades. E agora ter essa oportunidade da Universidade Federal de Feira de Santana vem, além de acalentar sonhos daqueles que se dedicam e evidenciam a sua história por trajetória super significativa, como é o caso do professor Josué. Um sonho aí, embalado por um desejo, revelado em imensas e diversas atitudes e que vem responder uma demanda social imensa. Nasce diferente da UFIS Pro. A UFIS foi uma faculdade de formação de professores e foi passando pela hierarquia de construção do sistema até chegar à Universidade. E aqui não, vai nascer a Universidade. Já toda... É diferente esse nascimento, nasce adulta. É diferente da idade fetal da UFIS. E que progrediu e chegou aos status que é hoje uma instituição que nos orgulha muito, da qual o professor, prefeito, Copé Martins, integra o quadro, eu, perreitora. A gente nunca sai da Universidade, por mais que seja desleio. Em brito, também, professor, inúmeros que compõem o quadro da Prefeitura que tem passagem pela Universidade em atividade, hoje o caso do Morabio. E isso é muito significativo. Olha, nós fizemos prog em implantação do curso de medicina em 2003. Nós tivemos alunos de 26 dos 27 estados brasileiros. A atuação, a expansão da Universidade, ela nunca passa a sua região. Ela trai pessoas de vários lugares do mundo. Isso traz um crescimento. Feira de Santana, como você disse bem, conhecida como polo comercial, hoje é conhecida como polo educacional. Nós temos dezenas de faculdades aqui. O subsistema urbano regional de Feira atinge, como o Piaget falou, em torno de 100 cidades. A população de Feira não é de 700 mil. A população é da região que ela abriga, tipo um subsistema urbano regional, que ultrapassa 2 milhões de habitantes. E esses 2 milhões de habitantes estão aí esperando a oportunidade do ensino público de qualidade. Porque dessas dezenas, muitas são privadas, bem-vindas, claro, mas as privadas nem sempre bem-vindas. Duas coisas importantes. Produzir conhecimento e formar pessoas com o nível de qualidade que se deseja acontecer, por conta da interferência e da integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é algo que se deve comemorar. Eu já registrado, o grupo que eu estava, eu falei que estava muito correndo por isso. Todo mundo vibrando, parece que estamos morando em Feira, sentindo, assim, uma euforia muito grande por essa oportunidade. Então, o nosso prefeito está de parabéns. Todos da Universidade Federal e da República, dando aí essa condição de fazer essa transformação que é legítima, vai trazer para a comunidade aí, com certeza, a resposta muito positiva a um ser diverso, pela variedade de opções de curso que poderá ofertar, por atender a demanda de jovens, que muitas vezes, quando tem aquela opção na cidade, se deslogam para outros centros e às vezes não voltam para residir aqui na cidade. A oportunidade de ter o curso superior aqui é a fixação dele nessa terra, trabalhando, envolvendo aspectos importantes de uma região semiárida muito rica, onde tem hoje grandes estudos reconhecidos internacionalmente sobre o semiárido pelo nascedor aqui em nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, Universidade Federal de Feira de Santana, o nome é pujante, a ação será forte e o resultado, com certeza, muito exitoso. Parabenizo a todos que torcem por isso, sei que a vibração, o resultado da divulgação, a partir desse momento, será muito positiva, os passos necessários serão dados por todos, que estarão, claro, a equipe inicial, a que vai tocar exatamente a transação de documentação, de transição, ela deverá existir, vai contar com certeza com a Federal para isso, mas a comunidade inteira. Pró, eu não sei se você conhece o movimento forte que foi criado aqui em Feira, para criar o EFES. Foi muito forte. Pessoas que se dedicaram de maneira esplêndida e tem a certeza de que um movimento similar aponta a caminhar nessa mesma direção de criar a Universidade Federal de Feira de Santana. Eu fico muito orgulhosa. Eu venho desse meio, eu fui aluna da UER, me aposentei para uma abertura, deu orgulho danado naquela instituição, acho que é uma instituição que contribui muito nos seus 44 anos aqui com Feira e sei que agora estará mais ainda fortalecida pelo abraço fiel na conjugação de esforços para desenvolver projetos com ação de intercomplementariedade que é muito próprio para as instituições públicas e com a expansão de cursos que vão favorecer a formação de cidadãos para a nossa cidade. Parabéns, parabéns a todos que estão aqui nesse momento histórico.